Bom, vamos continuar então com as nossas questões. Vamos para a segunda, ela diz o seguinte, em relação à gestão do clima organizacional 1, o clima organizacional é resultante dos aspectos conflitantes da cultura organizacional. O clima organizacional, ela resulta de aspectos de conflitos dentro da cultura. O clima, ele resulta da interferência de fatores externos. O clima, ele resulta de mau humor das pessoas. O clima, ele resulta de fatores ambientais. O clima resulta de fatores econômicos. Então, o clima, ele vai ser resultante praticamente de tudo. Ele não é resultante apenas disso, mas eu também não falo na questão, né? Então, quando a gente tem um item assim que a gente está com dúvida, ele vai botar um asterisco. Não está nem 100% verdadeiro, também não está 100% errado, não está necessariamente incompleto, porque não diz apenas. Vamos ver o que é que falou no resto. Segunda, o clima organizacional é sempre o reflexo dos efeitos de uma cultura na organização como um todo. É, o clima é reflexo de uma cultura como um todo. Pode ser, perfeito. Três, o clima organizacional sempre influencia e é influenciado pelo comportamento dos indivíduos na organização. Perfeito também. A gente sabe que dentro de uma empresa, o comportamento dos indivíduos interfere no clima. E o clima também interfere no comportamento. Às vezes pode ser que eu chegue chateada, mas está todo mundo tão alegre, que isso termina interferindo dentro do meu comportamento. É uma coisa de reciprocidade. Perfeito. A dois e a três, a gente sabe que está verdadeiro, né, pessoal? Sabendo que a dois e a três estão verdadeiras, a gente elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra C. Está percebendo o que eu fiz? A um, eu não tinha certeza. A dois, eu sabia que estava verdadeira. A três, eu sei que está verdadeira. Como não existe nenhuma opção que inclua um, dois e três, eu já julgo a questão um falso. Então, eu estava com dúvida, agora eu sei que ela está falso. Está certo? Muito bem. Aqui você sabe que a gente vai aprender a fazer a sua prova, né? A gente vai aprender a fazer questões de concurso, a gente vai aprender para que você faça tudo. Aqui você não vai aprender a administrar. E eu até brinco, se você está esperando que a minha aula sirva para que você possa mal administrar a sua empresa, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque senão vai lhe ajudar. Inclusive, uma vez, no curso modular presencial que eu tenho, um aluno veio e se inscreveu e disse, ó, professora, é que eu queria assistir aula com você porque eu tenho uma empresa, eu queria aprender a administrar. Eu disse, opa, você não está no lugar correto. Porque aqui eu não vou te ensinar a administrar. Inclusive, tem coisas que eu falo e eu não estou mais de acordo, porque existem teorias mais novas. Mas essas teorias mais novas não caem em concurso ainda. Então, aqui não é administrar, aqui é fazer só a prova. Está certo? Vamos lá. Quatro diz, o clima organizacional permite mapear o ambiente interno, que varia segundo a motivação dos agentes. Será que o clima permite eu saber quais são as fortalezas e as fraquezas da empresa? A fortaleza permite, permite saber quais são as fortalezas e as fraquezas em relação aos funcionários, em relação aos comportamentos deles. Perfeito, está quatro. De qualquer maneira, não dá para a gente saber, porque dois, três e quatro estão nos dois itens. Mas tem que saber se o cinco está verdadeiro. Enquanto mudanças na cultura organizacional levam mais tempo para acontecer, mudanças no clima podem ser administradas tanto a curto quanto a médio prazo. Aí, a quinta, a gente tem certeza que está verdadeira a hora. Sabendo que o cinco está verdadeiro, a gente sabe que o nosso gabarito é letra R. Nessas questões de um, dois, três, quatro e cinco, você não é obrigado a ter certeza de todos os itens. Procure encontrar dois ou três itens que você tem certeza. E aí, o resto que você fica na dúvida, você vai eliminando ou acrescentando de acordo com as opções dos gabaritos. Está certo? Então, aqui, letra E, verdadeira. Terceira, considere as afirmações sobre o conceito de clima organizacional. Um, a pesquisa de clima organizacional permite ligar as variáveis psicológicas às organizacionais através da dimensão transacional das organizações, ou seja, como as pessoas avaliam recompensas e todas as diferentes formas de reconhecimento que estão recebendo da organização pelas contribuições que estão prestando ao exercer diferentes funções. É verdade. Eu consigo ligar, ver a variação psicológica com a variável da empresa em si. Em relação a como é que as pessoas estão percebendo os seus salários, a transação. Então, primeira, verdadeira. Se a primeira está verdadeira, eu já elimino o quê? Apenas a letra B de bolo. Está certo? Mas tudo bem, vamos continuar. Dois. As pesquisas de clima organizacional procuram avaliar os valores, normas e crenças mobilizadas pelos membros da organização e suas relações com as lideranças. Quem avalia valores, normas e crenças são as pesquisas de cultura organizacional. Então, ó, A2 vai estar falsa. Se A2 vai estar falsa, eu vou fazer o quê? Eu elimino a letra A. Também não ajudou muito, não. Vamos agora ver o 3. O item 3. As pesquisas de clima organizacional incluem as seguintes dimensões. Comunicação. Será que para investigar o conjunto de emoções, eu posso avaliar a dimensão comunicação? Posso. Integração entre as diferentes áreas funcionais. Estilos de gerência. Administração de recursos humanos. Principalmente salários, benefícios e carreira. Modelo de gestão adotado pela organização. Natureza do trabalho realizado. Relacionamento interpessoal. Grau de identificação com a organização e clareza dos objetivos. Perfeito. Perfeito. Na hora de pesquisar o clima, eu tenho que analisar os benefícios. Se esses benefícios estão tendo um impacto positivo ou negativo. O relacionamento entre as pessoas. Se é de trabalho em equipe, se é de individualismo. Se a pessoa veste a camisa da empresa, se a pessoa se identifica. Se a pessoa está clara do que a empresa pretende. Ou ela está naquela ambiguidade, naquela tensão. Eu tenho que analisar qual o modelo de gestão. Se é um modelo mais participativo, democrático. Tudo isso são dimensões a serem avaliadas na pesquisa de clima organizacional. Perfeita a três. Se eu sei que a três está verdadeira e a um também. Então eu já elimino a letra D de dado. Agora falta saber se a cinco está verdadeira. Nem precisava ter olhado a quatro, né? Porque a quatro está falsa. Mas vamos confirmar. Quatro. As pesquisas de clima organizacional envolvem avaliações de todos os membros da organização. Além de parceiros e clientes. Aí não vale. Parceiro e cliente não inclui dentro da pesquisa organizacional. Só ambiente interno. Nesses casos, todos se avaliam mutuamente. Levando em conta o nível de satisfação com a atuação da liderança. Esse tipo de avaliação. Que avalia todo mundo que está relacionado direto ou indiretamente. É chamado de avaliação de 360 graus. Opa. 360 graus. Não é a pesquisa de clima organizacional. Falso. Então aqui confirma que a quatro está falsa. Cinco. As pesquisas de clima organizacional levam em consideração fatores externos. Enquanto ameaças e oportunidades. E fatores internos como forças e fraquezas da organização. Na avaliação das relações cotidianas entre lideranças e colaboradores. Cuidado. Nós podemos dizer que fatores externos interferem no clima. Podemos dizer isso. Mas eu não analiso oportunidades e ameaças dentro da minha pesquisa de clima. É bem diferente. Dentro de uma empresa, fatores externos interferem no clima. Podem interferir inclusive na cultura. Mas eu não posso afirmar que na hora de fazer uma pesquisa de clima, eu vou analisar fatores externos. Falsas cinco. Então gabarito letra C de Caz. Muito bem. Questãozinha quatro. Em ambientes altamente competitivos, em que predominam a mudança e a incerteza, a cultura organizacional. A. Representa aspectos irracionais profundamente enraizados na organização. Que devem ser removidos. Opa, cuidadinho. Em ambientes altamente competitivos. Em que predominam a mudança e a incerteza, a cultura organizacional. Será que a cultura é necessariamente algo irracional, enraizado? Não. Existem empresas que têm cultura flexível e empresas que têm cultura enraizada. O ideal é que uma cultura flexível esteja em um ambiente altamente competitivo, mutável, que inove constantemente. A. Não está válida não. Falso. B. Deve ser tratada como mais um elemento do planejamento estratégico da organização. Não necessariamente. Porque às vezes eu preciso mudar as coisas bem mais rápido do que 20, 30, 40 anos. Então, esperar que o conjunto de comportamentos mude, 30, 40 anos, vai ser prejudicial para a empresa. C. Terá um impacto significativo sobre o desempenho econômico da organização apenas no curto prazo. Não. A. A cultura vai interferir no curto, médio e longo prazo. Falso. D. Exerce maior influência sobre o desempenho e os resultados da empresa do que os aspectos físicos, estruturais e estratégias organizacionais. Vamos interpretar a questão. A questão diz o seguinte. Uma empresa que está em um ambiente altamente competitivo, a cultura organizacional tem maior influência sobre o resultado do que o aspecto físico e estrutural. Perfeito. A cultura interfere muito mais no resultado do que o aspecto físico. Já vai na noite entendendo. Pô, pera aí. Ó. Digamos o seguinte. Olha o nosso caso na implementação da burocracia. Nós vimos que a burocracia foi implementada no Brasil em 1936, enquanto no resto do mundo foi no final do século XIX. No Brasil foi em plena ditadura. No resto do mundo, em pleno liberalismo econômico. No Brasil o Estado apoderava do setor produtivo, enquanto que no mundo o Estado retirava-se do setor produtivo. Bom, nós queremos um determinado desempenho, um determinado resultado. Eu te pergunto, a cultura que existia nas instituições públicas tinha maior interferência no resultado ou as mudanças do ambiente físico? O ambiente físico, o estabelecimento de regras, o estabelecimento de leis? Porque o DASP, que foi Departamental Administrativo do Serviço Público, ele veio instituir regras e normas. Ele fez um estudo detalhado de como estavam funcionando as instituições públicas para poder estabelecer regras e normas para que todas elas funcionassem da mesma maneira. Essas mudanças, essas regras, essas normas, elas interferiram no desempenho e no resultado mais ou menos que a cultura? O conjunto de hábitos, costumes, comportamentos e princípios? Interferiram menos. Então, podemos afirmar que a cultura interfere mais do que os ambientes físicos. Isso não só é um ambiente competitivo, mutável e sem qualquer ambiente. A cultura interfere mais do que a estrutura física em si. Letra D, gabarito. Muito bem. A letra E diz, a cultura dificulta a sobrevivência de uma organização no longo prazo. Opa, cuidado. A cultura enraizada, a cultura conservadora, a cultura que não se adapta às mudanças, ela dificulta, não qualquer cultura. Então, a cultura enraizada, a cultura conservadora, é a cultura que dificulta a sobrevivência de uma organização, certo? Quando baseada em valores centrais que trascendem considerações econômicas. Quando baseada em valores sem problema nenhum. Mas não é qualquer cultura. A cultura enraizada e conservadora. Tá certo? Muito bem. Quinta questão. Em relação à gestão de clima organizacional no ambiente corporativo, é incorreto afirmar. A. O clima organizacional refere-se a um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento formais e informais existentes em uma organização. Pessoal, isso aqui é a cultura, que é a cultura organizacional. B. Aplicar, então isso aqui seria o gabarito, né? B. Aplicar o conceito de clima organizacional significa apontar aspectos subjetivos que fazem parte do dia a dia da organização e orientam os planos de ação e orientam os planos de ação para a melhoria do clima e da produtividade da empresa. É que não tem nenhum problema, tudo bem. C. Aplicar o conceito de clima organizacional significa alinhar a cultura com as ações afetivas da organização, integrar os diversos processos e áreas funcionais, otimizar a comunicação e identificar as satisfações e insatisfações do público interno. C. Ao aplicar o clima organizacional, perfeito. D. A gestão de clima organizacional refere-se ao comprometimento dos funcionários determinarem, com o auxílio de especialistas na área de comportamento, de relacionamento social e de recursos humanos, um resultado padrão ideal da satisfação de seus colaboradores, baseado no mapeamento do ambiente externo à empresa. D. Opa! Será que o clima é baseado no ambiente externo? D. Não, essa última parte aqui está falsa. E agora? D. Agora estou com duas opções falsas. Não é assim? D. Estou com a letra A e a letra B. D. Voltamos ao enunciado. D. Em relação à gestão do clima organizacional no ambiente corporativo, é incorreto afirmar que o clima refere-se a um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento formais e formais existentes em uma organização. Lembra que há pouco tempo eu falei assim, pessoal, a cultura e o clima, as organizadoras, às vezes, elaboram conceitos muito próximos. D. O que você vai deixar bem claro é que a cultura é algo habitual, costumeiro, fixo, enraizado, permanente, estanque. D. O clima é algo superficial do momento. D. Então, um valor, algum sentimento, uma crença faz parte do clima porque é algo superficial. D. Então, a letra A, eu estou com dúvida, eu digo, meu Deus, na verdade, isso aqui é cultura. Mas eu podia dizer que isso aqui podia ser algo do momento, mas não sei, não tenho certeza. Mas quando eu vi a letra D, você diz, opa, mas ele diz que o clima é baseado no mapeamento do ambiente externo. O clima não é baseado no mapeamento do ambiente externo. Como é que eu vou investigar o clima organizacional através de oportunidades e ameaças? As duas estão falsas, só que a letra D, ela está mais incorreta porque não está relacionada nem com cultura, nem com clima. O clima é dentro da empresa. Então, ó, cuidadinho. A mais errada é a letra D. Tá certo? Muito bem. Letra E. O padrão ideal de satisfação refere-se a aspirações pessoais, motivação, ambições funcionais, adequação da remuneração, horário de trabalho, relacionamento hierárquico e profissional. Dentre outros fatores que podem ser acrescidos, a pesquisa de clima organizacional. Aí sim, né? Verdadeiro. Então, infelizmente, a FCC às vezes bota duas questões. Uma que, como eu falei, você não tem certeza. A outra você tem certeza que não pode ser. Uma que está incompleta, mas outra que está 100% errado. Então, procure sempre marcar aquela questão que está pior, a mais errada. O que está melhor, a mais correta, a mais completa. Tá certo? É característica da FCC. Muito bem. Sexta questão. Com relação ao clima organizacional de uma empresa, considere as afirmativas abaixo. Um. Uma mesma situação será, em determinado momento, percebida de maneira diferente pelos diversos grupos de colaboradores de uma organização. Isso está verdadeiro. A maneira como eu percebo uma coisa é diferente da maneira como você percebe. Inclusive, quem faz essa referência é o Victor Vrum. Vrum fala que as pessoas são diferentes. As pessoas reagem a situações diferentes. Então, a primeira aqui, ó. Perfeita. Se a primeira está perfeita, o que é que eu vou ver agora? Quais são os gabaritos? Se a primeira está perfeita, eu elimino a letra D. Elimino a letra E. Vamos ver a segunda. Opa, já passei. Segunda. O padrão ideal do clima organizacional deve ser determinado pela direção da empresa. Mesmo que nem sempre agrade e atenda aos anseios dos colaboradores da organização. Aí fica complicado. Se o clima é um conjunto de emoções, sentimentos, como é que o padrão vai ser estabelecido pela alta direção, independentemente dos funcionários não gostarem? Se os funcionários não gostam, esse clima não vai ser adequado. Porque o clima tem justamente a ver com essa sinergia, essa emoção, esse sentimento. Então, A2 não pode. É impossível isso aqui. Então, 2 está falso. Se 2 está falso, eu já elimino a A. Então, já sei que a 3 está verdadeira. O que é que a 3 fala? O melhor procedimento é determinar o padrão ideal do clima organizacional. De comum acordo com os colaboradores, que são representados no processo por equipes formadas por colaboradores e indicados pelo quadro funcional. Aí aqui está perfeito, né? Agora sim, isso aqui é mais possível. 4, para que se estabeleça o clima organizacional ideal, a equipe representativa dos colaboradores deve estar unida e totalmente alinhada aos objetivos da direção. E aí eu quero te mostrar uma coisa. A 4 fala que deve estar unida aos objetivos da direção. A 5 diz, na determinação do padrão ideal de clima organizacional, a direção deve buscar de forma acional e madura a satisfação dos interesses dos colaboradores da organização. Pessoal, tanto o item 4 como o item 5 vão estar falsos. A gente vai ter aqui o livro que a FCC utiliza. Robs deixa bem claro que na hora de estabelecer um padrão ideal, não adianta de nada que esse padrão esteja alinhado aos objetivos do funcionário. Não adianta de nada que esteja alinhado apenas aos objetivos da direção. Então, como é que deve ser? Deve buscar um equilíbrio, um vínculo entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais. Então, como o 4 fala que deve estar unido e orientado para o objetivo da direção, vai estar falso. Já a 5 vai estar falso porque ele fala que deve estar orientado para o funcionário. Que é que é o correto? Que deve estar orientado para o equilíbrio dos dois objetivos. Senão, não vamos ter um resultado satisfatório. Então, o gabarito da nossa cesta, B de bola. Ah, Giovana, mas a 4 e a 5 não estão dizendo que é apenas. Não estão dizendo que é apenas, mas ele está falando que na determinação do padrão ideal, deve estar alinhado com os objetivos. Deve estar alinhado com os objetivos da empresa e dos funcionários. Não da empresa. Não dos funcionários. Dos dois, necessariamente. É como se fosse requisito. Está certo? Muito bem. Sétima questão. O clima organizacional mostra-se positivo quando? Quando é que o clima é positivo? A. Frustra as expectativas de ganho imediato em troca de ganho de longo prazo. Se frustra positivo é não. Então está falso. B. Atende as expectativas imediatas de ganho salarial dos funcionários. Será que ele é positivo quando o clima atende as expectativas imediatas? Vamos ver. Dá para saber. C. Incentiva conflitos de expectativas, gerando comportamentos competitivos. Hum, isso aqui não pode ser. A competitividade, conflito, pode ter tanto efeitos positivos como negativos. Mas o clima não é adequado quando estimula esses conflitos. Falso. D. Provoca diferentes tipos de motivação para o trabalho dos funcionários. Agora sim. A outra estava com dúvida. Esse aqui eu tenho certeza. O clima é adequado quando ele tem provocações de motivação diferente. Motivação. A força propulsora do comportamento. Então se os meus funcionários têm empurrões, é porque o clima foi positivo. Cada um de uma maneira diferente. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferente. Então, ó. A B, eu estava meio assim, né? Atende as expectativas imediatas. Mas a D, eu tenho certeza que é correto. Então vai-se embora a letra D. É. Produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência estabelecidos. Ah, isso aqui não pode, né pessoal? Expectativa de acomodação, não. Lembremos que tudo que existe passa pelo processo de envelhecimento. Tudo que existe tende a acabar, a ficar obsoleto, a morrer. Então a gente não pode se acomodar, porque a tendência é que a gente vai declinando. Tá bom? Muito bem. Oitava questão. Sobre a cultura organizacional, analise. 1. É vista como os valores e expectativas comuns, da mesma forma que as histórias, lendas, rituais e cerimônias. Hum, tá interessante isso aqui. Verdadeiro. Se a 1 está verdadeira, eu já elimino a letra C, já elimino a letra D de dato. Muito bem. Vamos para a 2. A cultura pode ser explicitada por meio de códigos de ética, declarações de princípios, credos ou simplesmente por meio do conjunto das políticas e normas da organização. Perfeito. A cultura, ela pode ser orientada, ela pode ser construída, ela pode ser explicitada a partir desses códigos de ética, declarações perfeita. Muito bem. 3. 1 e 2 estão verdadeiras, então elimina o E. Já sei logo que a 3 está falsa. Não correspondem as prioridades dadas ao desempenho na função, a capacidade de inovação, a lealdade, a hierarquia e as maneiras de resolver os conflitos e problemas. Correspondem sim. Inovação tem a ver com a cultura flexível, lealdade, a hierarquia, tem a ver com valores, princípios, tem a ver com normas, regras. Então, ó, falso. 4. É um recurso, já está falso. Cultura não é um recurso, é uma característica dela. Mas não pode ser usado para alcançar os objetivos destes. Já está falso de novo. Eu posso usar a cultura hoje para alcançar os seus objetivos. Inclusive, eu falei isso anteriormente, né? Eu falei que dentro de uma empresa, quando a gente fala de cultura, ela hoje ajuda a empresa para alcançar os seus objetivos. Antigamente, acreditava que ia ser apenas as regras e normas. Então, aqui está falso. Então, estou correto. Letra A, 1 e 2. Muito bem. 9. O conceito de cultura organizacional é composto de três dimensões. Material. Pessoal, material tem a ver com os artefatos, tem a ver com os símbolos. Psicossocial, que tem a ver com os valores compartilhados. E tem aquele terceiro nível, que é o mais profundo, que é o ideológico, que são as pressuposições básicas. Muito bem. 9 letra B de bola. Décima. As culturas não se transformam totalmente em outras culturas. Uma vez existentes, sempre manterão traços desenvolvidos. Valores essenciais. Que corresponde, vamos lá. Você está aqui e você com tempo, com aprendizado, com cursos, com pessoas. Você vai mudando e melhorando. A tendência é melhorar, mudar o seu comportamento. Vamos falar melhorar, não. Vamos mudar. Você vai mudar. Não é assim? Mas tem uma coisa que fica a sua essência. E como é o nome disso? A sua personalidade. Pois é do mesmo jeito dentro de uma empresa. O conjunto de hábitos e costumes, a cultura em si, tem a sua personalidade, seus próprios traços, suas próprias crenças, que isso não vai mudar. Então, eu posso mudar, eu posso alterar, mas vai ficar a essência, a raiz, a personalidade da cultura. Décima letra D de dado. A gestão da mudança da cultura organizacional de uma empresa é a difícil, pois implica modificar coisas que não são implícitas no pensamento e no comportamento das pessoas. É. Pode ser. Vamos botar aqui uma interrogação. B. Impossível. Já está falso. Eu consigo mudar a cultura. Não é algo fácil, não é uma coisa da noite para o dia, mas impossível já está falso. C. Muito difícil, pois a cultura da organização se forma apenas em pressupostos cognitivos que não podem ser alterados. Conhecimento não pode ser alterado, não? Pode. Então, ó, está falso C. D. Impossível. Impossível já está falso. É. Difícil, pois a necessidade de mudança depende do consenso de todos os setores. Vamos ler. Vamos comparar. Difícil, pois implica modificar coisas que são implícitas no pensamento e no comportamento das pessoas. Mudar a cultura. Eu vou modificar coisas implícitas? Ou. E o que são coisas implícitas? Valores, pressuposições básicas. E o pensamento e comportamento. Então, é difícil, pois eu vou procurar modificar fatores enraizados. Aqui diz que é difícil porque todos devem estar em consenso. Entre a letra A e a letra E. Qual que você acha que é realmente correto? A letra A, né, pessoal? Mudar a cultura é difícil. O que eu tenho que modificar? Valores, princípios, costumes, comportamentos, pensamentos, idiosicracias. Então, é algo difícil, pois eu vou mudar fatores implícitos. Eu vou modificar fatores profundos. Não posso dizer que é impossível. E entre. É difícil porque eu tenho que modificar fatores implícitas. E é difícil porque todo mundo tem que estar de acordo. Eu prefiro a letra A. Tá certo? Desculpa. Então, 11. Letra A de A. Viu? A questão 12 é uma questãozinha um pouco mais longa. Essa aqui a gente vai deixar para a aula que vem. Tá bom? Um abração a todos e até lá. Tchau.